Dani Calabresa diz que hoje consegue trabalhar em paz. Em entrevista à Folha, ela parece querer deixar de lado o caso que acompanhou pelas manchetes há quatro anos, quando foi uma das seis mulheres da TV Globo que acusaram o ex-diretor da emissora, Marcio Smelling, de assediá-las sexualmente. O humorista hoje réu sob acusação de assédio sexual contra outras três mulheres, as atrizes Carol Portes, Georgiana Coutinho Góes e uma editora da TV Globo, nega todas as acusações. Dani Calabresa fez muitas revelações nessa entrevista. Abre aspas. Agora consigo exercer a minha profissão sem sofrimento. Minha preocupação é estar bem no palco. Fecha aspas, diz Calabresa, que estreou como atriz de musical em O Jovem Frank Stein, que chega ao Teatro Bradesco em São Paulo nesta sexta-feira 19, depois de uma temporada no Rio de Janeiro. Abre aspas novamente. Sinto um alívio. É como terminar um namoro com a promessa de nunca mais se repetir. O que a justiça decidir no caso do Mellin que seja? Já sofri mais do que devia com essa história. Eu queria trabalhar sem chorar e consegui. Fecha aspas, afirma ela. A denúncia se tornou pública em 2020, em uma entrevista da advogada Mara Cota, representante do grupo, à coluna da Mônica Bergamo da Folha. Na época os nomes foram mantidos em sigilo, pois nenhuma delas estava decidida a se expor. E nem todas se dispunham a acioná-la judicialmente. Mas logo de Calabresa veio à tona. Quando Mellin divulgou mensagens trocadas com ela, e foi à justiça, em janeiro de 2021, processá-la por donos morais. Abrindo aspas. A situação me fez sofrer muito. Foi algo muito injusto porque tenho uma vida e uma carreira, e não foi algo que eu fiz e que, por isso, teria de responder pelo ato. Fecha aspas, diz ela. Cujas acusações contra ele, assim como de outras mulheres, não se converteram em processo porque preescreveram. Mas destruiu a carreira do diretor. No caso de Calabresa, fora o assédio sexual, um suposto crime de importunação não se aplicaria porque a abordagem teria ocorrido em 2017. Anterior, portanto, à vigência da lei, que é de 2018. Mas os processos contra Mellin seguem. Em agosto do ano passado, ele foi denunciado sob acusação de assédio sexual contra Portes, Góes e uma editora da Globo, que o incriminam de abordagem sexual em meio a conversas acerca do roteiro, do elenco e do papel a ser atribuído à personagem das supostas vítimas. Em setembro, a justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o tornou réu por assédio sexual. Abre aspas. O meu sentimento é de indignação absurda. Fecha aspas. Disse ele à época em entrevista à Gopulha. Dani também falou sobre a Globo. Meu alívio é que minha denúncia foi acatada dentro da Globo. Foi minha vitória. Discalabresa. Em referência à demissão de Mellin da emissora. Ela também deixou de ter contrato fixo com a Globo em 2022, mas segue fazendo trabalhos pontuais. O complice da emissora, porém, disse à justiça que o crime não foi provado. Dani aceitou o convite dos diretores e produtores Claudio Botelho e Charles Moeller a participar do musical O Jovem Frankenstein. Ela disse que além da oportunidade de estrearem um musical, é um olhar mais atualizado e menos machista do espetáculo. Dani Calabresa, nessa entrevista, fez inúmeras defesas à causa feminista. Só que muitas mulheres não parecem estar do lado da Calabresa, não. Dani Calabresa disse, em entrevista à Folha de São Paulo, que ela quer enterrar a história com o macho Smelly. Olha, até eu, se tivesse sido leviana com quem quer que seja, e tivesse sido desmascarada publicamente, eu ia querer esquecer uma história dessa. Porque uma vítima, de fato, uma vítima mesmo, não ia querer encerrar essa história. E não foi o caso da Dani, que veio dar a notícia da prescrição com um sorriso largo no rosto. Só pra contextualizar, gente, eu acompanho esse caso há dois anos. Então eu já vi muita coisa, muita prova, inclusive tem uma playlist aqui no meu perfil. O Mellin, gente, já falou publicamente várias vezes que ele não queria que esse processo prescrevesse. Segundo ele, gente, elas fizeram algumas manobras na justiça, como endereço errado, não comparecer. Então é por isso que ele se defende publicamente no canal dele, porque ele foi condenado publicamente pela mídia. Contextualizando aqui de novo, gente, essas mulheres, elas se conhecem, elas são amigas, e elas têm a mesma advogada. Como que você tá numa situação que você se sente vítima, e você não vê a justiça acontecer, e você diz que tudo bem porque a vitória foi o que aconteceu dentro da empresa. Um cara que supostamente você considera um perigo, tá solto na sociedade, e o que importa pra você é que acabou pra ele na Globo. Isso só reforça, na minha opinião, a tese do Mellin de que é uma vingança profissional. Pra contextualizar de novo, pra quem não sabe, a Calabresa disse em depoimento na justiça, tem vídeo, tá? Tá aí, é só pesquisar, que ela só denunciou o Mellin porque ela viu que ela ficaria sem aquele programa que ela queria. Ela queria um programa dela com o ator que ela queria, com um amigo dela, e a Globo disse não, e ela ficou com raiva. E isso não sou eu que estou falando, ela disse. Contextualizando de novo, depois da tal festa que ela disse que foi essa piada, ela foi na casa do Mellin cantar no caroquê. Ela manda mensagem pra ele dizendo que mostrou os nudes pra ele sim, mesmo ele não querendo ver, e ela elogia a berinjela dele. Então, de verdade, eu como vítima que já fui, e pesadíssimo, me sinto tão mal de ver um negócio desse e a pessoa se colocar como vítima, porque me invalida totalmente. Dani e Calabresa querem enterrar casos mais sumelhos, sofrem mais do que deveria. Gente do céu, a cara de pau de umas pessoas são, é uma loucura, loucura. Quem sofreu foi o Márcio Esmele, mulher. Pelo amor de Deus, toma tenência na vida. Como pode, gente? Como pode? É, quem não conhece a história a fundo até acredita em tu, né? É, tá bom. Quem sofreu mais do que devia se chama senhor Márcio Esmele, isso sim. Eu vou te falar, eu não tenho essa cara de pau, não. Tenho, não. E apesar da Dani dizer que quer esquecer esse episódio, o Mellin, pelo contrário, deve já ir até o final. Pois o Márcio já apresentou inúmeros prints e áudios que supostamente desmentem todas as acusações. E o mesmo vem crescendo muito na saga de tentar limpar o seu nome com a grande maioria da opinião popular ao seu lado. E a cada dia parece que vem ganhando mais aliados, pois inúmeros famosos já demonstraram acreditar no Mellin. O caso mais recente foi o do famoso humorista Leandro Rassum, que foi parceiro de trabalho de Mellin por anos, e afirma acreditar no diretor. E fizemos lá o Nós na Fita, uma apresentação, e o Márcio brigando pelo linóleo. O Márcio brigando pelo linóleo, porque ele queria que o chão ficasse mais bonito. Porque ia gravar e tinha que estar mais bonito. Então, o Márcio sempre foi esse cara exigente, esse cara que briga pela piada, briga pela história, briga pelo acontecimento, muito mais do que eu. Eu sei que eu tenho meu lugar de brilho, eu sei que eu tenho meu lugar nessa história toda, mas seria injusto eu não dizer para vocês, aqui que estão nos assistindo, o quanto o humor contemporâneo, o quanto eu, o quanto todos esses que vocês viram passar por aqui, e muitos outros que não estão aqui, e muitos outros que não são gratos, e muitos outros que não reconhecem, devem à história, devem ao talento, devem ao profissionalismo, à cobrança, à dureza, às vezes até chatice, desse artista chamado Márcio Smele. Eu digo isso publicamente aqui. O Márcio Smele faz falta no humor brasileiro, o Márcio Smele faz falta na comédia, o Márcio Smele é um dos maiores roteiristas de humor, não da nova geração, que já está mais velho do que eu, bem mais velho do que eu, mas é um dos maiores roteiristas de humor desse país. Um hoje, ao lado de Dedé Santana, que ainda está aqui com a gente, o maior escada, e ao mesmo tempo, muito melhor do que eu, porque eu não sei fazer escada, ele é um puta comediante, um puta escada, um puta colega, um cara exigente, sim, um cara brigão, sim, mas ele brigava desde o camareiro até a direção geral da empresa que ele estava, ou de onde ele estivesse. Então, isso é preciso ser dito, seja lá para quem isso vai chegar. E a quem está sendo injusto, ingrato, mentiroso, babaca, filho da puta, repense, repense e volte a sua vida um pouquinho atrás, volte a fita da sua vida, volte a fita da sua vida, porque esse trabalho eu também fiz. E tenho a humildade de vir hoje aqui falar isso, rebobine a sua cabeça, volte na sua cabeça e reconheça, reconheça que talvez você não esteja sendo justo. E por isso, eu peço desculpas. Que isso, aí me quebra, aí me quebra. Assina embaixo por tudo que foi dito. Meu Deus, era para ser leve, era para ser a gente sorrindo. E é que seja leve, e que seja leve. Isso é para ser leve. É que eu preciso dizer que é o seguinte, eu não vivi muitos anos da sua vida, depois que acabou o cara de pau. Eu não vivi. Mas eu vivo nesse meio. Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém. Mas tem muita coisa, muita coisa que tem que as pessoas botarem a mãozinha na consciência e pensarem nas suas vidas. E serem justas. E serem justas. Só isso. Não precisa inventar e nem elogiar, não. Porque toda vez que eu tive que criticar ele, e o dia que eu tive que criticar ele, eu fui na casa dele, em plena pandemia, usando uma mastra, com distanciamento social. Sentei de frente para ele e conversei. Como o homem que sou. Como o homem que ele me conhece há mais de 20 anos. Então vocês, botem a mãozinha na cabeça. E repensem muitas coisas que vocês estão falando. A César não quer de César. Só isso. Uma batalha interminável. Que é o que tudo indica, todos estão perdendo. Porque além do diretor que perdeu a sua profissão, a gente não vê mais essas atrizes em trabalhos relevantes. Mas e você aí de casa? Vai assistir o novo musical Jovem Frankenstein com a Dani Calabresa no teatro? Se inscreva no Tribo Urbana e diga nos comentários se você acredita na Dani Calabresa ou no Marcio Smelly nesse caso sombrio. Até a próxima!